oi pessoal tudo bem com vocês o nosso vídeo de hoje vai ser feito um sabão líquido usando meia barra de sabão glicerinado do mercado e aqui eu vou por um litro de água fervendo e já vou mexendo até que dissolva tudo por completo esse sabão aqui é facinho né qualquer um faz e rende bastante e fica ótimo ele limpa super bem e dá para lavar roupas da palavra o quintal a cozinha o banheiro e dá para lavar tudo com esse sabão rende bastante e olha aqui rápido a água estava bem fervendo então ele derreteu rapidinho e aqui eu vou por três litros de água em temperatura ambiente é bom sempre pondo devagar e mexendo bem já vou falando também para vocês comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês meus vídeos é de segunda a sexta às 18 horas assista aos meus vídeos do começo ao fim sem pular os anúncios para ajudar o meu canal crescer agradeço de coração quem já é inscrito no meu canal e que me assiste todos os dias e deixa também seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês olha quanto que está espumando está só com sabão ainda esse sabão aqui é ótimo agora eu vou pôr 500 ml de detergente estou usando esse azul aqui até que enfim encontrei um mercado que tinha diminuando azul mas fazia tempo que eu não achava mais só que tem uma coisa quando é o minuano ele fica assim ó resbranquiçado e se encontrar aquele outro detergente que é da iperro azul aí ele não fica desse jeito não sei porque que tem esse negócio ainda aquele outro fica bem transparente o sabão fica muito bonito agora esse aqui já fica esbranquiçado mas não tem problema ele vai limpar do mesmo jeito aqui eu tenho 500 ml de água duas colheres de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio vou pôr aos poucos também e vou mexendo agora aqui o detergente da ip azul que a gente encontra é aquele outro lá um novo né que tem que é que é mais caro eu vou pôr corante aqui né para realçar essa cor que ficou ficou muito clarinho deixa eu mexer bem primeiro para agregar os sais aqui vou pôr um corante aqui para realçar a cor mas é opcional olha ele já tá ficando perolado ó sem sem o descanso né se fazer do jeito que eu fiz e colocar o detergente ip azul ele vai ficar transparente agora eu vou deixar ele descansar por 12 horas por ele ter sabão em barras aqui né é bom a gente deixar descansar para ver como que vai ficar depois olha olha o perolado dá para ver ele vai ficar lindo depois de descansar vamos aguardar então por 12 horas depois que deixei descansar por 12 horas o sabão ficou bem consistente não deu baba ficou maravilhoso foi isso aí então pessoal o resultado do vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês ficar com Deus até os próximos vídeos tchau